Música Salve rapaziada, quem fala é o Inês Sejam bem vindos a mais um vídeo de Naruto Storm 4 no nosso canal E é o seguinte maluco, hoje é dia de guerra Hoje é dia da gente dar um pau no Obito, no Madara Quem aparecer pela frente, tá ligado? Então sem o amor de vocês, vamos lá logo Porque a gente tá aí vivendo a guerra ninja no Naruto Shippuden Só que no jogo Naruto Storm 4 Porque no jogo a gente consegue assistir tudo Sem que a própria... Você não precisa cair no meu nível Então sem rolar muito vocês, vamos lá logo E hoje maluco, é dia de dar pau em Obito Bom, assim, essa cena eu já assisti né galera Então acho que se vocês quiserem assistir de novo É só vocês irem no vídeo anterior aí que tá lá Então eu vou pular essa historinha aqui Só pra me dar um pau no Obito rápido Porque eu tenho mais o que fazer né Quer saber Obito, eu já tomo o que medo, é só você ficar aqui Ah é amigão, você tá trocando Agora você vai ter que tomar Pronto Ô louco, como não pegou Passou mu ele, é O bom que eu vou botar a máquina no espaço Eu vou tentar fazer isso rápido Eu vou tentar fazer isso muito rápido Porque eu quero mais assistir do que batalhar Pra ser muito sincero Batalhar só é legal Quando eu tô jogando com personagens de mod E esse meu cacaxo aqui Eu não sei se ele é mod Porque o ultimate termina diferente Se ele é mod Vamos lá Lança o Shuriken, vai lança Pra mim jogar um Kamui nela Passa a vencer essa batalha Eu não me importo Vai, vem Eu queria muito usar uma... Eu queria muito, eu queria muito pumbar Amigão, vai pra Deus Melhor, calma aí Eu já sei com que eu vou acabar com isso Eu já sei com que eu vou acabar com isso Calma aí Agora é com você Quem fez em mim Agora é com você, ok? Aí Portão do choque Pau Podemos ter sido aliados um dia Mas agora somos inimigos E eu tenho que te levantar Caraca, olha o Gai, velho Não sei se é que teria um bagulho Acabou Nice Caramba Caraca Ganhar dele com... Ganhar dele com Gai Tem um outro bagulho Tô meio diferente, tá ligado? Que louco E aí? Qual vai ser agora? Certo Hora de ir atrás dele Ok Ah Mais o que? O Gedo Vamos te mandar Antes de poder se recuperar Isso Isso O bom é a do Brasileiro Isso Só ele falou isso aí Isso Vem aqui, Tomazou Vai dar uma rondada? Ah não, já tá com todos os bijus absorvidos É isso aí Está terminado? Sim Esse ponto Chegou ao fim É, rapaziada O que? Ah, o Juby apareceu O Juby Não me diga Caraca Que louco Chegamos na parte Que o Juby aparece Agora o Luta vai começar a ficar muito louco O Luta vai começar a ficar muito da hora O Luta vai começar a ficar muito da hora, maluco Daí o Scalds acabou de aparecer A batalha se intensifica Então agora significa que a gente vai ver o lado do Sasuke Porque o Sasuke ainda não chegou ao campo de batalha Que louco Isso sim é um colírio para os olhos Eu sabia que era você, Sasuke Ah, Karim Pensei ter sentido o seu chakra Então fugi da cadeia para vir verificar Que louco Mas como você ousa me trair assim? Ah, Karim Ele sabia que tu não ia morrer, vai E o Danzo é um bosta Ele merece A gente tinha que matar o Danzo Quando ele a pegou como refém Você tornou um beso O Danzo é um merda, mano Eu nunca vou perdoar você pelo que fez Me desculpe Cara, me desculpe Só isso Já basta Você acha que um desculpe vai ser o suficiente? Acha? Depois de tudo que você me fez passar Oh, Deus, mano Olha lá Ele é que foi o mesmo suficiente Seu imbecil Vejo que o Sasuke Te deixa impotente como sempre, Karim É, Karim Complicado A julgar pela cor do cabelo Ela devia vir do clã Uzumaki Isso sim traz memórias A minha mulher Era do mesmo clã Quê? Tudo bem Por mais que eu goste de ouvir as lembranças do meu irmão Oxi A mulher do Hashirama era o Uzumaki? Significa o sinal de neto de Uzumaki Quem era a mulher do Hashirama? O campo de batalha assim que possível Quem era a mulher do Hashirama, galera? Alguém sabe? Por favor, comentem, vem Comentem, por favor Caraca, a mulher do Hashirama era o Uzumaki Como assim, mano? Essa eu não sabia Não confia nos Uchiha, né, maluco? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que Se não puderem ajudar realmente Deviam ficar fora disso É aquela, né, Tobirama? O Tihamão? É como você nos vê Ah, imagina Não é mesmo? Não você, Orochimaru Ah, é literalmente O Uzumaki mesmo O cara tá contando-se pro Orochimaru Que é tipo um traidor, renegado e o caramba Tá ligado? É, nem que o Sasuke seja diferente Mas, pô O Orochimaru Também foi um do caramba, né? Pra mim está ótimo Vai me fazer bem me mexer antes da batalha Aí, vamos batalhar contra a Hokage Sarutobi, junte-se a nós Faz tempo que não voltou juntos Sarutobi já lutou junto com o Tograma e a Ashirama? Eu entendi Que? Então, está decidido Que? Sasuke, Jugo e... Mano, nesse jogo tem muita coisa que eu não lembrava Ou não sabia mesmo Não, mas da real do Ashirama eu não sabia, velho O quê? E aí, vamos dar palma, Hokage? Mas por quê? Prometo usar um teammate de cada, tá, galera? Um teammate do Sasuke, um teammate do Jugo São especialistas em combate Prometo, promessa Vocês vão ver E onde Esse teste vai acontecer Certamente não aqui É Não seja ridículo Nós iremos pro lugar que Ashirama e eu usávamos pra treinar Hã? Tem um lugar específico? Os dois treinavam em algum canto específico Mano, como assim? Esse jogo está revelando muita coisa que eu nem sabia, velho Eu não sabia que a mulher do Ashirama era o Zumaki, velho Caramba, o que era mulher? Eu vou procurar depois, mano Não, eu vou esperar o comentário de vocês Aí depois eu vou procurar pra ver como ela era Tá, vamos lá dar palma, Hokage Ei, ei Parem de tirar sarro deles Relaxa, o segredo Deixa na mão do pai Por mim, tudo bem Deixa na mão do pai Não temos muito tempo Que o pai vai usar o teammate de todo mundo aqui Oh, impressionante Ele está se protegendo perfeitamente Mas ele só segurou uma espada Ele só segurou uma espada Como que ele está se protegendo? Está se protegendo de quê, velho? Do que ele estava se protegendo, pelo amor de Deus? O cara literalmente só segurou uma espada Vou começar já com o teammate, é isso Conexio, Onenju, Sugetsu, Jugo Ah, beleza Sugetsu Vamos Vai do Sasuke primeiro Vai do Sasuke primeiro Mano, aqui vai me encontrar Reduza-se as cinzas Reduza-se as cinzas Agora eu vou te junto O jogo também é fácil acertar Qual o problema, mestre Hachirama? É que eu nunca pensei Oh, louco, Shiro Oh, que louco Shiro o água, velho, Shiro o água Ah, real, né? Aí, peguei outro Já pegou o jogo também Não, não 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 Só te checomo Deixa eu ver Ah, a gente é legal Deixa comigo Ai, se a gente passar disso Ai, ai Eu só sei que a gente vai lutar Mas eu vou lutar Cadê o Tobirão? Cadê o Tobirão? Vem Ah, já foi os três Agora eu vou lutar Bata lá Eu sei, eu sei Eu tava só falando Eu juro que eu não vou pegar Eu pensei que era ele Que era roubado Caraca Caraca, toca a terceira Caraca Tô caindo no fogo No fim do Hokage, velho Vem cá, vem Vem cá Vem mais Vai ser bem interessante Quem? Buguei todo Vamos ver do que você quer Ativou o modo seninho Logo vou botar um seninho Ah, que louco Caraca Ah, não vai me acertar com uma dessa Não vai me acertar com uma daquela Certo? Não vai me acertar com uma daquela Certo? O ruim que eu acho que vai ter Que eu vou usar o ultimate dele nesse jeito Deixa eu ver Vamos lá Não, não dá Olha, tem como eu usar os três de vez Ah, que bosta Mas é possível Caraca, que tá acontecendo Nossa, eu vou conseguir usar os três juntos Que mané dragão Mané dragão Mané beira Que mané dragão Madeira Sai dessa aqui, rapaz Opa, aí não A hora de nada Olha lá de Nossa brava Nossa brava em lugar nenhum Olha lá isso aqui Você tá fazendo forma aí, miserável Eu quero usar meu ultimateão em você, véi Eu quero usar meu ultimateão em você, véi Eu não se desfrosto, mas miserável Eu quero usar meu ultimateão nele, véi Eu não vou conseguir usar meu mega blaster ultimate Hora de que? Tu não vai acertar esse menino Nem nesse jogo, nem no próximo Ah, mano Eu não vou conseguir usar meu mega ultimateão nele Cara, já não consegui Que mané dragão Mané beira Que mané dragão madeira Isso, vai Não posso me terminar Ganhei 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 O que você está inventando? Caraca Vamos lá, sugui a sua Manda brava É você mesmo Vira Vira a onda nele Caraca Júlio Já lança brava também Pau Nossa, que zika Que zika Pode falar o que for Mas eles são bem bons Em tipo Em ataque conjunto, véi Desfiou Vai dar tipo Vai, vem 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 Cê vê Corta Agora Boa Sasuke Boa Sasuke Caraca Picotamos É Vai forte Caraca Agora Agora o que vai ser Olha o que vai ser Com suzão eu sei Vai, 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 vai Quebramos Marcos Caraca Ah� Marcos Ok Ah, não corre mesmo. Mas se fosse uma batalha, teria perdido do Sasuke. Ô, logo, tirei ar. Por quê? Deve ter sido a vida. Que bosta. E aí, qual vai ser agora? Sim, isso basta. E então? Tá bom pro campo de batalha, né, galera? Nos saímos bem ou não? Imagino que o Madara vai se surpreender ao ver vários ninjas tão poderosos. Ou seja... O Sasuke quer dizer que vocês passaram. Até agora eu tô de cara em saber que o Hachirama era causado com o Samaki. Eu não sabia disso. Então, o outro grupo está esperando. De volta à aldeia. Agora vai se lutar contra a Joby. Caraca, vamos chegar lá, vai estar pegando fogo. Joby vai estar atacando fogo em geral, maluco. O bagulho vai ser muito da hora. Ah! Sasuke! Desculpe, a demora. Então... Tiveram de apanhar, né? Como se saíram? Ah, é. Excelente. Todos iremos direto pro campo de batalha. Hokages! Caraca! Finalmente é hora! Que da hora, mano! Aqui do alto da rocha, que olha pela aldeia da folha. Que louco. Que louco. Que louco, mano. Que louco, mano. Que bagulho louco. Verei meu filho novamente. Aí, ó. Naruto, não pude ser um bom pai pra você. Então vou tentar compensar agora. Estou levando um grande presente comigo. Ah, que legal, mano. Não tem uma guerra há muito tempo. É melhor eu me manter calmo. Madara, vou te derrotar. Sei que é inapropriado, mas não posso negar que estou entusiasmado pra ver meu velho amigo outra vez. Que da hora, tio. Há sempre uma batalha em andamento. Mas esta será a última guerra. A batalha! Caraca, que louco, mano. Nossa, eu não sabia que tinha sido sendo no anime. Mas, galera, eu vou ter que deixar o vídeo por aqui. Com isso, chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a Juby, tá ligado? Claramente, o próximo episódio vai ser muito bom, mano. A gente vai batalhar contra o Juby. Vai ser muito da hora. E eu tenho certeza que esse foi bem longo, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês curtam. E aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se tiver gostado, deixe que vocês vão pra mais. De fundo, tá a Juby já aparecendo. Meu Deus, o pau vai quebrar. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Aquela é a 10 caudas. Droga, achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido. Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 caudas. Mas eles são mais fortes do que eu pensava.